Você, ou é você, e é isso, cara, não tem desculpa, deve ser muito mais frustrante depois, por isso você fica bravo e quebra as aquelas... É, foda, você sozinho, né, cara, você não tem pra quem culpar também? Mas na dupla tu tem, tu ficava puto com o Guga? Ah, ele ficava bastante comigo, é verdade. Ele cantava aquela música do Red Hot Chili Peppers, Sometimes I feel like I don't have a partner. Caralho! É legal! No meio do jogo, é uma das músicas mais tristes do Red Hot, mané, cara. Caralho! Falava que eu não tinha parceiros, desgraçado. Caralho, que somaço! Não, a gente curtia muito, a gente dava muita risada. O Guga era um cara muito astral, assim, e a gente se dava muito bem nisso aí, dá pra ver em vocês, assim. Cara, astral. Eu já amigo mesmo, tirar o outro. É, dava risada, óbvio que a gente competia, o cara, eu era no Minuto do Brasil, apareceu esse desgraçado e me tirou. Então, querendo ou não, ele te tira muita coisa, né, como eu tirei de alguém.